Fala galera, meu nome é Moisés Leal, bem-vindo a mais um vídeo. Então a pergunta de hoje é, Moisés, qual é a melhor loja para eu alugar para o meu negócio? Uma loja de bairro ou uma loja de centro? Bom, para eu responder essa pergunta eu tenho que te explicar o seguinte, a melhor loja é a loja que tem o melhor fluxo, beleza? E o que seria fluxo? Pessoas passando em frente a sua loja a todo momento. Mas calme, se o ponto que você escolheu não tem um fluxo muito bom de pessoas, ainda assim existe estratégias que você pode criar para fazer essas pessoas chegarem até o seu negócio. Existe uma frase que diz o seguinte, se você ficar tentando correr atrás do gato, você não vai pegar o gato. Mas se você tiver o que o gato quer comer, é só você botar perto do seu pé que esse gato, aonde ele estiver ele vai vir até você, porque você tem o que o gato quer. Então, se o seu cliente souber que você tem exatamente o que ele precisa com preço bom, ou às vezes até coisas relacionadas a valor, que agrega em valor também para o seu cliente, cara, ele vai ir até você. Você tem que ter ciência do seguinte, nem tudo é preço. Se você conseguir gerar uma experiência bacana para o seu cliente na hora dele comprar o seu produto, você pode ter certeza que ele vai escolher você na hora de comprar. Eu vou te dar uma observação para você entender melhor. Eu, na minha loja, vendo maquininhas de cartão pago e seguro, tá? E aí, cara, veio um cliente aqui na loja para comprar esse modelo de máquina aqui na minha loja. Porém, na minha loja estava um pouquinho mais caro, tá? Do que na loja de outro concorrente meu. Porém, ele decidiu comprar comigo porque, além de eu vender para ele, eu ajudei esse cliente a criar a conta dele e já sair da minha loja com a sua maquininha trabalhando, tá? Ele podendo já realizar a sua primeira venda. Então, eu consegui agregar muito mais valor a esse cliente do que apenas preço, beleza? Eu resolvi o problema desse cliente. Então, às vezes, ele pode escolher comprar de você porque você consegue agregar uma experiência melhor, tá? Você consegue agregar um valor maior a esse cliente, beleza? Uma vez eu fui numa festa, cara, que essa festa era distante de tudo. Porém, nessa festa tinha música ao vivo, tinha vários tipos de cerveja, tinha piscina, tinha muitas coisas que me obrigavam a ir até lá, mesmo sendo tão distante. Então, se sua loja é distante, se não possui fluxo, tudo bem. Mas, existem coisas que você acha que pode gerar uma experiência diferente para o seu cliente, para obrigar o seu cliente a ir até a sua loja? Se existe, meu camarada, se você sabe que existe, então pode confiar no seu trabalho, tá? Fazer um marketing bacana aí, que as coisas vão dar certo para você, beleza? As pessoas, hoje em dia, estão muito mais interessadas em experiência e valores agregados do que preço, tá? Se você trabalha apenas com preço, você pode ter certeza, um dia as coisas podem dar errado para você. Então, uma dica que eu dou para você é crie experiências que obriguem os clientes a irem até a sua loja, tá? Se você trabalha com uma loja de eletrônicos, presentes e acessórios, coloque Xerox, tá? Xerox é uma coisa que atrai muito cliente. Escolha um produto de todos que você trabalha para você colocar uma margem de lucro menor. Quando você fizer isso, faça uma publicação desse item na internet, no seu Facebook, no seu Instagram, porque ele vai servir como uma isca para atrair as pessoas até a sua loja. E, possivelmente, ela indo até a sua loja, quebrando essa barreira da distância, ela já vai se familiarizar com o ambiente e pode voltar ou até mesmo acabar levando mais produtos quando ela for lá para comprar esse produto que você colocou como preço isca. Patrocine um influencer, envie um produto de graça para um influencer. Cara, é muito barato. Esses dias eu enviei, cara, mais ou menos R$100 de produtos, mas consegui patrocinar 3 influencers, tá? Os produtos custavam mais ou menos R$30 e poucos reais cada um. Só que R$30 e poucos reais é o valor que eu vendo na minha loja. Já o valor que eu paguei por esses produtos diretamente do fornecedor é diferente. Então, quando você for patrocinar um influencer, cara, o valor investido é muito menor, levando em conta que você pagou mais barato por ele comprando direto do fornecedor. Então, eu sempre falo com a galera, cara, quer crescer o seu negócio? Patrocine um influencer da sua cidade. O que é um influencer? É uma pessoa que você consiga enxergar que tem uma influência sobre outras pessoas da sua cidade. Uma pessoa que seja muito conhecida, uma pessoa que tenha um Instagram com bastantes seguidores, uma pessoa que sempre que ela posta alguma coisa tem muitas curtidas, tem muito engajamento. Possivelmente, essa pessoa com baixo investimento pode te trazer um retorno muito grande. Não tá satisfeito? Crie um panfleto. Às vezes você faz aí, cara, 2 mil panfletos, você vai pagar aí menos de R$200. Esses 2 mil panfletos você vai entregar no seu bairro inteirinho para você primeiro ganhar o seu bairro e depois você começa entregando em outros bairros para você conseguir pegar clientes de outro bairro também. E nesse panfleto você, é claro, vai colocar os valores desses produtos que você escolheu para trabalhar como preço isca, tá? Porque esse produto com preço muito abaixo do que todo mundo na sua cidade trabalha vai conseguir atrair o máximo de pessoas para a sua loja. Eu sei, você deve estar se perguntando, poxa, mas é estranho? Eu não entendi ainda essa história de preço isca. Então eu vou te explicar. Quando você vai lá pegar o peixe, você tem que colocar alguma coisa em troca, não é? Você tem que colocar na ponta do anzol uma isca. Isso sim vai atrair, vai fazer o peixe cair na sua isca e você conseguir pegar ele para você, correto? Você já percebeu que a maioria das mecearias possuem preço isca? Muitas das vezes isso passa despercebido por você. Mas eu que estudo isso há muito tempo, eu enxergo várias mecearias trabalhando com essa técnica, que é uma técnica muito poderosa. Beleza? As mecearias, o que elas fazem? Você entra numa mecearia gigante, ela tem quase mil produtos diferentes lá. Arroz, feijão, batata, alho, cebola, batata doce, azeitona, ela tem mais de mil produtos lá. E o que ela faz? Ela escolhe mais ou menos 4, 5 itens bastante populares para colocar esses itens como preço isca. Isso não significa que você vai perder dinheiro, não. Você só vai diminuir a sua margem de lucro um pouquinho, tá? Vai deixar esse item mais barato do que as pessoas costumam comprar por aí em outras lojas, tá? Em outros concorrentes. E aí o que você vai fazer? Você colocando 5 itens com preço isca, eu estou falando isso aqui, que grandes empresas usam. Mas você, com uma lojinha pequena, você pode utilizar um produto só, tá? E aí, quando você escolher esses 5 produtos com preço isca, você vai criar cartazes e botar em frente à sua loja. Ou publicar no seu Facebook, publicar no seu Instagram, tá? Você vai patrocinar os influencers, você vai colocar na rádio, você vai pagar um carro de som. Ó, produto tal na minha loja está custando esse preço. É isso que as mercearias fazem. E isso funciona para qualquer empresa, tá? Isso funciona para qualquer negócio. Todo negócio precisa ter um preço isca, tá? Uma vez eu entrei numa loja, cara, que estava lá na frente, tá? Da loja dela, os manequins só com roupas baratas. E quando eu entrei lá, cara, tinha pessoas saindo com sacola com quase 500 reais de produtos. Eu acredito que aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu comigo. Depois que eu entrei na loja, tá? Fisgada pelo preço isca que estava nos manequins. Eu acabei comprando outras coisas na loja, beleza? Então, o trabalho do produto com preço isca é esse. Apenas atrair pessoas para dentro da loja. Chegando na loja, você que vai ser na hora a pessoa que vai atender, você vai fazer um bom atendimento. Vai oferecer um cafezinho, tá? E vai tentar, né, mostrar toda a parte interna da sua loja. Todas as promoções, todas as suas novidades. E possivelmente, esse cliente nem chegue a comprar aquele produto que estava com preço isca, tá? Porque quando ele entrou na loja, ele foi fisgado por vários produtos que encheram os olhos deles de vontade de andar, talvez, com um casaco de Nike. Ou de andar, talvez, com uma calça nova da coleção 2020 que você recebeu essa semana. Ou, talvez, andar com um boné que está na modinha da cidade. Vocês entenderam qual é a jogada? Então, essa é a jogada, cara. Não tem segredo, tá? Preço isca, tá? Produto com preço isca. Patrocinar alguns influencers da sua cidade. Trabalhar com xerox, caso sua loja seja uma loja de eletrônicos presentes e acessórios. Fazer panfletos, entregar no seu bairro e em outras cidades, em outros bairros, é claro. Outra técnica, carro de som. Então, isso serve pra você que alugou uma loja com fluxo menor. Mas, se você alugou uma loja que já tenha fluxo e você quer aumentar o fluxo, faça também tudo isso e você vai estourar de vender, mano. Não tem segredo. Todas essas coisas que eu estou falando com você são coisas que eu já validei em meu negócio, tá? Eu já paguei influence. Eu já coloquei carro de som pra rodar. Eu já usei preço isca em vários produtos da minha loja. E a parada realmente funciona, tá? Poxa, deixa eu rodar aqui pra vocês, ó. Tá vendo isso tudo aí, ó? Essa loja que vocês estão vendo? Cara, há quatro anos atrás eu não tinha nada disso. Quatro anos atrás eu trabalhava de carteira assinada, tá? Hoje eu estou com duas lojas, mas há quatro anos e poucos atrás eu não tinha nenhuma. Beleza? Então, se eu estou passando pra vocês essa técnica, é porque a parada realmente funciona e os frutos estão aí, tá? Duas lojas, uma própria, tá? Eu não pago aluguel. Então, meu camarada, só pegar, tá? Mastigadinho. Você só precisa colocar em prática. Beleza? Então, espero que vocês tenham aprendido essa técnica aí. E comente nos comentários aí o que vocês acharam. E eu quero ver aqui, tá? No próximo vídeo, alguém comentando. Ó, Moisés, coloquei a parada em prática. Funcionou? Ou, às vezes, não funcionou pra mim também. Eu entendo. Nem tudo vai funcionar pra todo mundo. Beleza, galera? Então, esse é o vídeo que eu deixo pra vocês hoje. Beijão a todo mundo. Até o próximo vídeo.